Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, que é o nosso canal. É o programa que nós transmitimos semanalmente no nosso canal, o Wallace Lima, e trazemos conteúdos de transformação, de empoderamento, conteúdos de autocuidado, voltado para o autoconhecimento, autocura, trazendo aí os conhecimentos mais inovadores da ciência moderna, integrando ciência e espiritualidade e curas naturais. Hoje é um dia de celebrar. Quando eu gravei esse vídeo aqui, nós já tínhamos ultrapassado mais de 100 mil assinantes no nosso canal, assinantes orgânicos, nós nunca fizemos uma divulgação paga do nosso canal, então fico muito feliz porque atingimos uma quantidade de pessoas muito grande, as visualizações passam de milhões de visualizações no Brasil e do mundo dos nossos vídeos. Então, muito feliz porque o conteúdo que a gente traz aqui é realmente transformador. E aí eu peço a você que lembre sempre de curtir, porque é dessa forma, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que esse conteúdo é importante e transformador, você curtindo, você ajuda a que o YouTube apresente o canal para mais pessoas. E lembre também de compartilhar, de clicar, tem um aí embaixo, tem um sininho, você clicando no sininho, você será notificado, notificada cada vez que nós estivermos compartilhando o nosso canal. São vários vídeos que eu gravo durante a semana com conteúdos especiais voltados para o seu empoderamento e a sua transformação. Deixe também, lembre também de deixar o seu comentário e se você tiver uma pergunta, deixe a sua pergunta aí, quem sabe eu estarei respondendo na próxima lição da TV Saúde Conta. A pergunta de hoje é da Lua Soares, é uma pergunta muito interessante, que certamente vai interessar a todos que participam do nosso canal. Oi, professor, tem um grupo de ajuda para mulheres que passaram por abuso sexual, relacionamento abusivo e outros problemas emocionais. 90% dessas mulheres demoraram muito para construir sua autoestima novamente. Eu busco ajudar, mas sei que é necessário a autoaceitação. Você poderia falar um pouco sobre a autoaceitação de si, da sua própria história? Muito grata. Obrigado pela sua pergunta, Lua. Essa é uma questão crucial, gente. Porque o que acontece? Nada que nós estamos vivendo, nada, veja bem, nada, 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 nada que nós estamos vivendo é fora da nossa responsabilidade. Então, claro que as pessoas que passaram pelo abuso, passaram por uma situação de sofrimento, no entanto, a vida não dá ponto sem nó. As experiências que as pessoas estão passando, seja de abuso, seja de algum tipo de agressividade, de doença, de acidente, de perdas, é a justa experiência que a pessoa precisa para evoluir. Por mais difícil que seja, não há possibilidade de encontrar soluções se você não assume a responsabilidade, se você não sai do papel de vítima, se você não sai exatamente daquela postura do mimimi, do em em em, do coitado, da coitada que está ali, do mendigo, a mendiga espiritual que está ali sempre se sentindo vítima das circunstâncias. Você não vai conseguir resolver isso da sua vida dessa forma. Um outro aspecto muito importante, que eu tenho comentado, é essa questão da relação com os pais. Gente, nós herdamos 50% do pai, 50% da mãe, da genética. Então, as relações com os pais, eu sei que não são fáceis. São desafiadoras muitas vezes, às vezes muito dolorosas. Eu sei muito bem disso. No entanto, não há caminho. Essas pessoas foram que nos trouxeram a vida. O trabalho do Bert Helling com as ordens do amor, mostra que nós precisamos, quem nos deu a vida é que deu o que há de mais precioso para a gente. Então, há uma necessidade da reconciliação com os pais. Há uma necessidade dessa valorização dessas pessoas que nos colocaram no mundo. Porque quando você nega um pai ou a mãe, ou os dois, você está negando uma parte de você. Você é isso. Entendeu? Então, essa aceitação, a gente resistir ao que a vida nos oferece, é um problema. É um problema. É como se nós estivéssemos pedindo para aquilo se repetir cada vez mais na nossa vida. Então, a pessoa que é vítima de abuso, ela tem que ir fundo nessa busca. Às vezes, ela está sistemicamente trazendo a possibilidade da cura maior do sistema. Às vezes, são pessoas que foram abusadas em outras gerações e que alguém da família está assumindo esse papel de olhar para isso. Ou seja, cada um está trazendo o bastão da autocura. E se você não aceita? É muito interessante que nós somos um país que as pessoas dizem acreditar muito em Deus, mas as pessoas dizem acreditar em Deus muitas vezes da boca para fora. Porque se você acredita em Deus, você não reclama da vida. Você não reclama das coisas que acontecem. Isso não significa que você não sinta dor. A dor tem uma passagem budista que eu acho muito interessante como pesquisador das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. É o seguinte, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Olha só que coisa. A dor é inevitável. Ou seja, a dor existe. A gente já nasce no parto, já é uma coisa traumática. Faz parte da vida. Agora, se você ficar emperrado ali no sofrimento, na dor, você vai perpetuar o sofrimento. Então, isso é opcional. Então, você precisa entender que a vida está nos colocando as opções, as escolhas que nós fizemos em uma outra dimensão, em uma outra circunstância. Ou seja, nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos no nível consciente, no nível inconsciente. Enfim, o que está acontecendo na nossa vida, nós precisamos trabalhar essa aceitação. Essa aceitação, ela nos coloca no caminho da solução. E eu digo mais ainda, mas ainda, para algumas pessoas é mais complicado um pouco. Não só aceitar, mas agradecer. Porque quando nós colocamos a gratidão nessa equação, nós mudamos a química corporal e nós vamos procurar agora olhar para a solução. Ou seja, agradecer o que é que esse desafio está me trazendo para o aprendizado. O que é que eu posso, a partir da aceitação, de expressar a gratidão por um desafio grande. Às vezes, eu sei que as vítimas de abuso, eu tenho pessoas próximas de mim, da minha família, que passaram por abuso. Eu sei muito bem o que é isso. No entanto, eu sei que isso faz parte do aprendizado kármico. Ou seja, sementes que foram plantadas que estão brotando. E elas não estão brotando para punir. Elas estão brotando para fortalecer o aprendizado. Para fortalecer a evolução. Para que cada um que tenha essa consciência, se curando, ele possa contribuir para que as futuras gerações tenham um aprendizado mais expandido. Ou seja, uma percepção de realidade que seja mais generosa. Onde a gente trabalhando a aceitação, nós vamos nos empoderar. Onde a gente trabalhando a alta aceitação, nós vamos nos colocar no caminho da evolução. No caminho da prosperidade, no caminho do perdão, no caminho de entender que o jogo da vida acontece dentro da gente. E cada ser humano que se transforma planta uma nova semente, um novo roteiro para fortalecer a sua história. E contribuindo para uma transformação maior. Gostaria de lembrar vocês que nós estamos com alguns e-books com conteúdos gratuitos, extraordinários. Eu recomendo que vocês acessem aí o link que eu vou pedir para a nossa equipe colocar. E também no carnaval, se você quiser fazer um programa extraordinário, completamente diferente, eu vou fazer uma imersão, um trabalho de quatro dias aqui em Pernambuco, aqui em Recife, no Grande Recife. E vai ser uma experiência linda, uma experiência única. E se você tiver interesse também, deixa aí o seu contato, deixa aí o seu WhatsApp, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Quem sabe você possa estar aqui, de 2 a 5 de março, participando do Carnaval Quântico. Um trabalho inédito, de muita transformação, de muito aprofundamento, para que você possa deixar a máscara cair. O título do Carnaval é esse, deixa a sua máscara cair. Ou seja, aquela máscara que não serve para que você possa, a partir daí, construir uma... Ou seja, possa se fantasiar de você mesmo, de você mesma, da sua essência. Que é isso que nós devemos procurar. Deixe então o seu comentário. Se gostou, lembre de curtir, compartilhe o vídeo, clica aí no sininho para que você seja notificado, notificada. E deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Grande abraço e até lá. E aí E aí